O Moto Edge G30, será que ainda vale a pena agora em 2023? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, bora lá! Eu já estou mais ou menos um mês aqui com ele e a Motorola mandou pra mim para eu conseguir trazer uma análise pra vocês e é claro né, uma análise sincera e eu posso te dizer que o Moto Edge G30 ainda é uma opção interessante pra você adquirir só que tem alguns poréns e eu quero começar a contar pra você agora uma das coisas que eu acho muito bacana, que eu gostei demais neste modelo é a sua tela não tem como não falar sobre ela, porque embora seja uma tela de 6.5 polegadas e eu falo embora porque eu sei que alguns aqui preferem telas maiores essa tela tem uma qualidade excelente, tela Full HD+, com o tipo de tela presente que é a AMOLED então temos um contraste, um brilho sério, muito bacana que a gente consegue encontrar aqui no aparelho sem contar também a sua velocidade da tela essa tela, por ela ser de 144 Hz, você sente uma experiência muito agradável não somente necessariamente em vídeos, mas até pra você mexer no dia a dia mexendo num aparelho, para você entrar em algum aplicativo, você consegue notar uma diferença notória nela uma das coisas que eu não gosto é isso aqui ó, marca de dedo, ele pega marca de dedo muito fácil não é necessariamente um problema, porque é bacana que a própria caixa já vem junto com uma capinha então você pode colocar ali a capinha e vai ficar a marca mais na capinha do que propriamente num aparelho é um acabamento legal, não temos aqui um celular necessariamente fino, ele não é fininho e também não é o mais potente em desempenho na faixa de preço e esse é um dos pontos para você ficar de olho se o seu foco for propriamente jogo, você consegue jogar aqui? sim, sem problema nenhum mas pela faixa de preço, ele acaba não sendo o mais potente nós temos aqui a presença do Snapdragon 778G muito bom, dá conta do recado se eu não trouxe ainda aqui no canal, em breve vai sair o teste de jogos você vai conseguir ter uma noção tanto dessa tela, como também como fica em desempenho conseguir jogar em todos os jogos no máximo possível mostrando que sim, este processador dá conta do recado outro ponto legal que eu acho bacana de falar aqui é que nós temos fones de ouvido na caixa hoje em dia tem muitos celulares que nem carregador está vindo e a Motorola ainda traz em muitos dos seus modelos fones de ouvido isso é algo legal, tem uma qualidade razoável é claro que se você quiser melhor qualidade sonora você vai sim precisar adquirir um outro mas poxa, você já adquire um modelo e já não precisa pensar em comprar um fone de ouvido caso não tenha já de imediato e muitos, se olhar especificações técnicas do Moto Edge G30 pode ficar um meio duvidoso em relação à sua bateria porque sim, tecnicamente essa bateria não vai durar muito porque é uma bateria de 4.000 mAh sendo mais específico 4.020 que é praticamente 4.000 né e parece que ela não vai dar conta do recado só que não é bem assim porque a otimização que a Motorola trouxe com o seu sistema faça com que ela consiga até durar legal até mais do que alguns modelos que tem bateria maior com 4.500 mAh por exemplo eu vi alguns testes de alguns colegas que utilizou o S21 FE e o Moto Edge G30 e o S21 FE teve uma durabilidade menor mesmo tendo uma bateria maior do que a que o aparelho e muitos ficam até em dúvida em uma comparação entre o S21 FE e o Moto Edge G30 para ver qual é o melhor claro que tem algumas diferenças só que é interessante se falar sobre alguma delas se você está interessado em alguns dos dois olha só, vem aqui junto comigo e vamos dar uma entrada na Amazon eu estou aqui na Amazon e veja, Moto Edge G30 temos ele bem aqui temos outras opções, é claro para adquirir e também outros modelos mas veja o que está aparecendo aqui nas primeiras opções essa é a mais barata vou entrar aqui nela e uma coisa que eu quero que você perceba olha só, se atente no seguinte o Moto Edge G30 ele é um aparelho com tecnologia 5G o que é o esperado nessa faixa de preço pelo menos, né? e tem 256 GB de armazenamento acompanhado com 8 GB de RAM e essa capacidade de RAM ainda pode ser expandida porque dentro das configurações do Moto Edge G30 a gente pode pegar um espaçozinho do armazenamento interno transformar em memória RAM o total é de 2 GB que a gente pode utilizar fazendo isso então o aparelho ele fica com um total de 10 GB de RAM e o que é legal esse armazenamento de 256 traz até um certo diferencial para o Moto Edge G30 porque olha só se eu pesquisar aqui agora pelo S21 FE dentro da Amazon eu tenho, sim um aparelho do S21 FE com um preço relativamente parecido com a versão de 256 GB de armazenamento só que embora seja parecido é mais caro porque aqui é 2.750 enquanto aqui está 2.860 se você não quiser gastar um pouquinho a mais aí já vai um detalhe se você quiser adquirir a versão mais barata que seria de 128 olha como o preço também ele é muito semelhante o S21 FE ele é um excelente celular muitos ficam na procura realmente dele e não é à toa tem vários componentes vários detalhes técnicos que faz dele uma excelente opção entre o Moto Edge G30 e o S21 FE temos algumas diferenças mas a principal do que eu diria a favor do S21 FE estou aqui dentro do site da Kimovil você pode entrar nele também se você quiser para fazer esse comparativo é um site extremamente confiável e o maior foco aqui realmente da diferença entre eles é aqui é no processador porque nós temos aqui o Snapdragon 888 então o desempenho dele acaba sendo superior embora que o site ele trouxe essa pontuação de 582 mil pontos aqui em meus testes não foi isso que deu não deixa eu entrar aqui e confirmar para você qual foi a minha pontuação foi 494.679 pontos então acabou sendo um tanto abaixo aqui do que aparece no site da Kimovil só para trazer realmente essa análise sincera aqui para você como você sabe o conteúdo sempre é sincero no canal e se você estiver até gostando do vídeo até aqui deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os novos conteúdos tem links na descrição também caso você tenha interesse em adquirir o Moto Edge 30 tá bem? então voltando aqui além do desempenho nós teremos a bateria maior mas como já informei aqui no Edge 30 conseguiu ter o desempenho melhor em relação aos testes feito pelos colegas tech só que vai um outro detalhe agora favorável para o Moto Edge 30 e não para o S21 FE se você está na procura em algum dos dois ou acho o S21 FE melhor não quero aqui entrar necessariamente no mérito de qual é o melhor mas algumas diferenças para você ficar de olho e por isso mostrar que o Moto Edge 30 ainda acaba sendo uma opção interessante em 2023 que é o caso das câmeras eu não tenho um S21 FE aqui mas está aparecendo algumas imagens aí para você do Moto Edge 30 e eu queria que você se atentasse ao fato que embora megapixel claro sempre informo não é tudo o S21 FE ele é bem mais limitado tendo uma câmera principal na parte traseira de 12 enquanto aqui no Moto Edge 30 nós temos uma câmera principal de 50 megapixels principalmente para quem precisa dar um zoom ou recorte essa câmera fará mais diferença para você em relação positiva do que do S21 FE ambos conseguem gravar em 4K mas é legal também de se dizer que o Moto Edge 30 ele grave em 4K na câmera traseira e também na câmera frontal e na parte da frontal aí sim os dois em relação a megapixel não teria diferença os dois tem 32 megapixel embora a abertura da câmera do Galaxy S21 FE acaba sendo um pouquinho maior comparado a do Moto Edge 30 e vale a pena falar mais um detalhe aqui em relação às câmeras que é o fato dessa função que a gente tem de câmera dupla já nativamente no aparelho então você consegue gravar a câmera frontal e a câmera traseira ao mesmo tempo e até mesmo mudar na hora da gravação de uma para a outra isso eu acho legal porque embora tenha aplicativos que façam isso acaba sendo nativo do próprio celular melhorando tanto a qualidade de imagem em si e não precisar instalar aplicativos de terceiros mas e você concorda com essa minha análise? acha que o Moto Edge 30 ainda compensa comprar agora em 2023 ou não levando em consideração que eu não coloquei como maior foco necessariamente o custo-benefício mas sim o fato de alguém que quer comprar o modelo e ficava em dúvida se vai valer a pena ou não na minha opinião ainda vale a pena tendo algumas ressalvas que eu trouxe aqui no vídeo mas se sua opinião for diferente deixa pra mim nos comentários e ó dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal compra fast vídeo novo quase todo dia eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau tchau